Música Mais um meio esquerdo Música 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 Dois mares ganhados Não está? oi 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 a cara olha esse cara viado a bomba foi desarmada a gente não é assim mano cadê o meu time viado uma 99 certo cara dá um tiro amigo eu vou ligar morales anima anima olha meio cara garante esse cara aí foi b 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 ele tava pra base ele voltou ele é ruim ele tá até lá nessa merda cara dá pra ficar parada mas temos que entender oi 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 a roleta x chegou meus caros ejaculados e para você que tá pensando em dar aquela roletada marrota aquela sacanagem elevada adquiriu algumas vitoriosas para sua conta utilize o cupom pãozinho lá na portal dos créditos afinal quanto maior for o valor de sua compra na plataforma mais desconto você irá receber com o meu cupom e com cupom sem cupom é mais barato do que a z8 então você tá perdendo tempo porque minha nobre fala pra mim pô acessa o link da descrição use o cupom pãozinho e aí não é isso esquece estourado o zp é abençoado as porra tá boa eu tô dando a base Lá, aqui é fire, não é? Eu não quero ver. Vem mais 3. Vale. ai voltou O que é isso? Não tem medo Meu Deus, tá Liga Aí I'm too scared I'm too scared Caralho, cagou a capa ainda, filha da puta Cego, morri pro álcool de novo Um roxô Um roxô Vou pegar a C4 lá, porque as molas não vão voltar Bom, veio lá na frente O cara falou 2gr, vou ficar embaixo da janela Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping, lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet Garantindo que você não tenha problemas com oscilações ou desempenho A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor Acesse a descrição e utilize o meu cupom Eu mudei a bag 39 vezes aqui E olha Tá dando a cota, tá dando a cota Tem água, tem fã no b Tem água, tem fã no b Tomei Fã no b Meu deus, dois fã no b, um ponte Meu Deus, meu cara é o cuda Peguei fã do B1 Tá lendo a base em um, cara Boa, meu Fundo B, cara, de certeza Fundo B1 e um cuda Não, mas tem um aqui O que eu tenho agora? Fundo B1 e um cuda 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 Quase que eu atiro Mais um Olha esse cara, mano, correu base, cara Só um refluxo da B, que bem, nossa O time deixou C4, cara Espero que vocês dois estejam mirando, mano, só isso, só Olha esses dois, cara Mano, o cara bunou O cara bunou ali na bre Cara, como assim, cara? Como assim? É muito doideira, viado Tchau, tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho